Música Sou Daniel, repórter sem a vida e estou no projeto desde 2010 Hoje vamos ouvir um jovem que participou do projeto enquanto era criança Wilbert, o que o projeto mudou na tua vida? Primeiro com a minha saúde emocional, que eu acho que isso também é saúde De chegar completamente ativo, enérgico, com vontade de brincar, correr, gritar E aí através de um relaxamento a gente conseguir entender que existe momento para tudo Então esse contato com a minha saúde emocional foi o primeiro passo E a minha saúde física, com a capoeira, com os jogos de futebol Com as dinâmicas, os exercícios que eram passados E com o contato um com o outro, que é o contato social De socializar ideias e conseguir através dessas ideias Ter um posicionamento crítico, ter um posicionamento pessoal Saber dialogar em vez de discutir Então em diversos ângulos e diversas formas eu fui atingido Com um impacto positivo na minha vida através da minha vida Wilbert, qual era a relação entre as crianças e a comunidade? Quanto mais próximo nós éramos, mais fortalecido a gente ficava Porque era uma felicidade quando eu ia na casa de um amigo Que fazia parte do projeto, ou ele ia na minha e a gente trocava essas ideias Então esse contato com a comunidade, ele ainda faz total menção à minha vida de hoje Que hoje eu trabalho dentro da comunidade Trabalho aqui no Grande Bom Jardim, desenvolvendo trabalho com engajamentos políticos E com a juventude dentro das escolas Então esse contato comunitário, ele surgiu dentro do projeto Sem a Vida Com os educadores indo na nossa casa Com nós indo na casa um do outro Então a partir desse contato, a importância de visitar cada vez mais as comunidades É crucial na minha vida hoje, inclusive para o processo de criação cultural Agora vamos ouvir a dona Zeli da Atibaia O que o senha Vida tem de bom? Tem muitas coisas, né? Tem bastante coisa boa no projeto Só ele está lá dentro, não está fora no meio da rua, né? Aprendendo muita coisa boa E aqui na rua não tem o que ensinar, né? Nem todo mundo sabe como é a vida de hoje, né? Porque a gente vê jovens de 12 anos, 13 anos envolvidos na droga, né? E lá estão guardados, estão aprendendo coisa para o futuro deles, né? E aqui na rua não, vão aprender o que não é para aprender E o projeto tem mudado a minha vida em questão de socialização Eu era um jovem bem tímido, jovem antissocial E o projeto vem ajudando a gente em questão de socialização Com os artes educadores e até mesmo com os nossos colegas Nesse projeto tem esporte, arte, música e espetáculo E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto